Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Meu pai veio trabalhar aqui, aí num sítio do lado. Aí, como estava precisando de alguém aqui, ele me indicou. E aí eu estou aqui até hoje, já 35 anos. Antes de eu morar aqui, eu sempre morei no sítio, fazenda. A minha infância foi assim... Eu era a primeira de nove irmãos. Era uma vida bem simples mesmo. Aí, hoje, quando eu vejo as bonequinhas assim, uma princesinha bonitinha, aí eu adoro, adoro as princesas. Eu dou pra minha sobrinha e compro pra mim também. Na minha casa, eu gosto de ver tudo arrumadinho, tudo limpo. Primeiro, eu gosto de chegar, tirar o tênis e entrar descalço. E se eu pisar numa areia, pra mim já não tá bom. Já é bem mandona. Mas, faz parte. Ela fala, eu sou o último que falo, sou eu, né? Manda eu fazer, eu falo, já vou. Meus filhos cresceram aqui, hoje eles são casados. A casa era muito pequena, a cozinha. Aí, a gente colocou a cozinha um pouco maior, né? Porque aí os filhos, pelo menos, cabe mais dois, três. Aí, vem com essa janelinha aqui, ó. Quando alguém quer uma água, tá aqui. Tá pertinho, desforgado. Eu adoro o meu lugarzinho em que eu mexo com as minhas plantas. Ah, essa parede também é que eu pintei, ó. Gosto de azul. Vinha na revista, né? Que era bonito, uma parede só de uma cor. Dentro de mim, tá sempre renovando, sempre querendo fazer alguma coisa, modificar, cuidando, né? Do mesmo jeito que eu cuido, assim, de um lugar, eu não faço diferença. Se lá é meu lar, aqui também é um pouco. Há quatro anos, transformou em pousada. Hoje, eu colho as flores, faço os arranjos, vejo se tá tudo em ordem. Tem um olhar, assim, que eu vejo de longe. Já eu falo pras meninas, não adianta querer me enganar, que eu já tô vendo que não foi feito ali. Então, pra mim, isso daqui é a minha vida aqui. Ah, essa casa, pra mim, é o meu lar. Eu não me vejo morando em outro lugar. Eu tenho uma casa na cidade, que a gente tá costurindo, mas não tenho vontade de sair, não. Quando eu saio, não vejo a hora de eu chegar aqui. A minha vida tá aqui, né? Tchau. 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 Tchau.